A Léo preparou um show exclusivo pra você! A cada semana uma grande surpresa e um show de ofertas! Ofertas nas linhas de fitas, ferragens e perfis. Um espetáculo de preços, qualidade e variedade! Venha para as nossas lojas e não perca esse show! Serão dois meses pra você acompanhar de camarote! Fitas, ferragens e perfis para transformar o seu projeto em um verdadeiro espetáculo! Show de ofertas é na Léo!